O que é esse payout? O payout é o quanto do lucro que a empresa teve que ela distribui na forma de dividendos para os seus acionistas. Então, digamos, por exemplo, a minha ação XXXX4, ela teve um lucro durante o ano de 2019 de 10 bilhões de reais. Um exemplo. E aí ela distribuiu para os seus acionistas 8 bilhões de reais. Isso significa que o payout é o quê? 80%. Porque 8 bilhões é 80% de 10 bilhões. Se num outro ano essa mesma empresa XXXX4, ela distribuiu 5 bilhões e ela teve um lucro durante aquele ano de 20 bilhões. Isso significa o quê? Significa que ela distribuiu 25%. Então o payout dela é 25%. Por quê? 5 dividido por 20, 5 bilhões que foi o quanto ela distribuiu, dividido por 20 bilhões que foi o quanto ela lucrou, é exatamente 0,25% que transformando em percentual vai para 25%. Então, com o payout eu consigo identificar que característica, que tipo de ação é essa. Se essa é uma ação de dividendos que distribui grande parte dos seus lucros para os acionistas ou se ela é uma empresa que distribui uma pequena parte dos lucros para os acionistas. Obrigado. Obrigado.